Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje aqui no Tales no Ar vai começar um dos eventos que eu achei mais da hora do jogo, né? Que é o Campo de Batalha da Glória. É uma bagaceira muito doida, né? Muita gente lutando e é igual pra um lado, igual pro outro. Antes de assistir aí o vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera. Pausa o vídeo se for necessário pra tá fazendo isso tudo. Vou tirar do automático aqui e vou seguir aqui pro meio que é onde acontece a bagaceira toda, tá? Então, vamos que vamos aqui. Tô testando uma build, todo mundo que joga de longe, né? Mago, arqueiro, o ideal é você tá batendo de longe. Uma coisa que eu gosto de fazer... Eita bug da molesta agora. Cês viram que eu joguei a chapéuzinho lá longe, não ajustei uma coisa que eu queria ajustar aqui, só vi agora. Então, eu sempre tento ficar atirando de longe, tá? Os meus golpes pra não tá entrando no meio da zona ali e acabando me prejudicando, tá? Então, meu objetivo aqui é ficar de longe batendo, né? E tentar dar o maior número de dano possível. Vamos caçar esse maluquinho aqui, ó. Tá aqui perdido, não sabe o que faz. Vamos jogar aqui na... Ó, sempre tentando jogar a habilidade no manual pra onde tem maior quantidade de pessoas. Deixa eu me afastar que chegou muita gente aqui. Sempre, sempre, sempre focar em bater de longe. Não adianta eu ser um arqueiro e ficar ali no meio, tá? Se alguém me puxar... Opa, tô morrendo. Se alguém me puxar, eu tenho que, por obrigação, fugir, né? Então, eu tento ficar perto aqui da minha equipe, que tem um cura, né? É meio que obrigatório. Eu vou jogar de novo a chapéuzinho lá no meio e já jogo minhas habilidades lá, tá? Pra não me prejudicar. Não adianta. Não adianta eu querer bancar um tanque ali no meio pra querer matar mais, pra querer dar mais assistência e ficar morrendo. Que eu acabo perdendo mais tempo do que eu ganhando, vamos dizer assim, tá? Então, eu preciso tá focado da maneira certa, tá? Ganhei mais um baú. Todos os eventos do jogo são muito importantes, tá? Não adianta você querer fazer um ou outro evento, né? Todo evento é importante, todo evento vai te fazer subir o RB, que é bem mais difícil subir do que a grande maioria dos jogos, tá? Então, você tem que tá aí tentando participar de todos os eventos. Alguns eventos são tardes, como esse evento aqui tem o mesmo evento bem mais tarde. Então, eu prefiro jogar agora à tarde, né? Pra ficar mais tranquilo. Opa. Me buscaram, eu pulo pra trás. É muito importante usar o pulo do arqueiro aqui, tá? Muita gente não gosta de usar. Ó, tô com minha área aqui, mas tem pouca gente. Vou jogar lá no meio. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó, deu uma assistencinha. Deu outra assistência. A galera tá vindo aqui insistindo em mim pelo meio. Eles vão ficar levando cacetado o tempo todo. Tá? Ficar aqui atento. Ai, ai, ai. Hum, agora não deu pra fugir, né? Não deu. Manter aqui, tô me mantendo até bem. Ai. Fiquei no meio aqui da bagunça. Não é bom não. O que eu falei. Tem que tá ligado pra não morrer, né? Montei essa build. Ó, vou fugir de novo porque me cataram. Jogar o furacão lá no meio. E... Tentar matar esse maluco que tá aqui. O Zeto. Foi. Deu uma assistência. Não matei, mãe. Ficar sempre que próximo ao time. Eu só vejo os nomes em passas, né? Meio complicado, né? O cara... Hum, me cataram. Deixa eu fugir. Ó, vai dar pra jogar a chapeuzinho lá no meio de novo. Ó. Bal. Aí isso daqui já vai contar a assistência pra mim quando os caras morrer que tava ali dentro. Tá? Então tem que tá sempre atento. Essa daqui tá até tranquila. Né? Não tá... Deixa eu pegar a galera aqui. Ai, 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 ai. Ó, o maluquinho aqui vai morrer. Vamos lá. Opa. Nossa, mano. Tô só um pito aqui, véi. Cadê eu tô curando? Aqui é o... O oráculo da galera aqui. Tô tentando achar, mas não tô achando a galera. Hum, tá aqui ele. Ih, mas tem muita gente aqui também. Aí ele me deu uma curadinha aqui já. Já salvou um pouco. Pegava um pouquinho de vida. Vou lá pro meio de novo. Pro meio não, né? Ali pra segurar a galera. Vou jogar a chapeuzinho lá de novo. Recuei aqui pra não morrer. Que eu tava... Pensei que os caras iam me puxar. Talvez até fosse, né? Volto aqui dando uns assistenciazinho. Morri e não ri. Tá valendo. Provavelmente o time morreu aqui. Eu tô aqui meio que sozinho. Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Joga lá, ó. Quando bloqueia as habilidades é tenso, mano. Não tem muito o que fazer. Esse evento é muito doido. Eu achei da hora a ideia deles aqui. Juntar uma bagaceira. É todo mundo junto. Não tem... Não tem essa de ter muita gente, não. Agora, eu acho que eu não sei se um celular mais... Mais fraco um pouco tenha problema pra aguentar, né? Porque como é muita gente, deve ficar bugando o tempo todo. Jogando os golpes lá no meio, ó. O tempo todinho acaba matando alguém. Eu acho que é um evento meio tenso pra quem bate de perto, né? Pra quem é assassino. Apesar do assassino ser uma classe que eu tô achando muito forte no PVP aqui, né? Na arena eu sinto muita dificuldade contra eles. Até mais fracos que eu quando estão mais fracos que eu. mas... Aqui nessas horas aqui o cara fica meio doido, né? Porque eu não tenho o que fazer muito, não. A galera aqui tá jogando certinho. O time da gente tá bom. Ai, deixa eu recuar. Tá os mob aqui também porque fica atrapalhando, né? Fica puxando o golpe. Deixa eu ir aqui de volta. Ah, os caras estão sendo oprimidos nessa aqui. Falta dois minutinhos pra acabar. São partidas de nove minutos, tá? Começa... E já começa a outra logo em seguida. Eu vou gravar duas. Agora é aquela. Se essa daqui a gente foi muito bem geralmente na próxima a gente leva... Surra. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou gravar as duas logo. Três vai ficar muito grande o vídeo. Ó, o Tokurano tá... tá salmando legal aqui, hein? Tão quase derrubando a... O negócio deles aqui. Já foi a bandeira. Vou ficar batendo aqui. Deixa eu dar uma recuada aqui, senão vai... Ai! Usei o pulo... Erradão. Agora eu vou tá sem escape se... Se precisa. Ih, deixa eu fugir logo que a galera tá avançando todo mundo junto. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tem que tá sempre ligado, senão eu morro à toa aqui. Se eu conseguir meu pulo de volta, é sempre bom deixar ele aqui, tá? Guardadinho pra hora certa. Senão dá bronca. Jogar lá na frente a branca... Ah, a chapéuzinho vermelho pra... Fazer umas assistências. É bem interessante você saber usar, tá? Os pets. Se você não for esperto aqui, você vai ficar morrendo o tempo todo. Não vai matar ninguém, não vai fazer nada pra ninguém, tá? Ó, ganhamos de lavada. Fiquei sexto, tá? Eu tô curando, ficou na minha frente um pouco. Deu bastante assistência. E... Deu muito bom. Vamos pra segunda partida. Lembrando que a gente, quando tá fazendo um... Um tipo de duelo, assim, muito... Não muda, né? Nos MMO inteiro, né? No Guardians lá, eu também faço a mesma coisa. Eu sempre gostei de jogar de arqueiro. Mas tanto arqueiro, mago, quem vai curar ali. Até quem vai ficar curado, fica mais recuado pra dar mais assistência. E enquanto o cara que é o DPS, ele tem que ficar... Se ele bate de perto, infelizmente ele vai ter que ir pro meio da bagunça E torcer pra... Pra dar... Pra dar bom. Mas pra quem consegue bater de longe, o interessante é você se manter ali de longe mesmo Batendo pra você não morrer à toa, tá? Se você ficar morrendo igual um abestalhado, não vai adiantar de nada. Então, deixa... É... Sempre o seu personagem ali intermediário. Cinco segundos pra começar a segunda batalha. Vamos ver o que que vai dar. Fomos bem, bem demais até nessa primeira. Vamos tentar manter essa qualidade nessa outra partida aqui. Tô quase com de três, tá? Falta pouquíssimo, pouquíssimo mesmo aqui. Só que eu não tenho as medalhinhas. Minha outra build me dá até mais... Mais poder. Vou ver o que que... O que que eu posso ajustar nessa daqui. Que é só pra esse duelo aqui que eu fiz essa build. Talvez na GVG eu comece a usar ela. Tô testando várias, né? Como eu já falei lá no vídeo que eu mostrei a build que eu tava usando. Já dei umas mudadas. Já dei algumas coisas. Hum... Galera é forte lá. Já morri. Ai... Deixa eu recuar logo aqui. Recuo de novo. Nossa, é muito puxão, cara. Chega da... Dá loucura aqui, hein? Perdi meus revivés. Fiz nada, né? Só dei uns tapas nos caras. Fui pensando que os caras iam dar uma... Demorada pra atacar. Mas não. A galera veio com sangue no olho mesmo pra cima. Não durei um segundo. Mas é o que eu falei na... Na outra parte, né? Quando vem uma face depois o bagulho é louco. Não tem o que fazer muito, não. Tá? Vamos tentar bater nos caras aqui de longe. Olha como eles encurralaram a gente. Fica chato, mano. Fazer alguma coisa, tá? Fica bem chato fazer alguma coisa. Tentar avançar. Pra recuperar um pouco, né? Ai, ai. Me puxaram? Mano, eu já tava longe, cara. Eu já tava longe. Me mataram, mano. Olha isso, meu time. Não faz nada. Ninguém fez nada ainda. Eu tô com aqui uma assistência. Tá feia a situação. É... 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 Bateu, valeu, mano. Uma vem fácil. A outra vem... Quase impossível, velho. É um... O sim caindo aqui. Deixa eu jogar a branca... A chapeuzinho. E recuar pra fazer pelo menos umas assistências, né? Já que a gente é o pior tentar ser... O menos ruim. Nossa, mano. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. A Lena é... Vamos dizer assim, a full cache do servidor. Uma das, né? Não sei se ela ainda tá em primeiro. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Ó, tá em primeiro. 160k de RB. Ela tem 50k a mais. Aqui no jogo, né? É muita diferença pra esse início. É muito difícil conseguir tantão de RB, tá? Então... É... Ai, ai. Já fui catado. Não dá, mano. Eu chego ali e alguém me puxa. Tem muito o que fazer, não. Eles tão concentradaço ali. Como eles afunilaram a gente e eles tão com os caras mais fortes... É meio impossível a gente entrar por ali. Né? Subindo uns pontos aqui pra mim que eu não sei nem do que que é. Chegar jogando a chapeuzinho lá. Pra catar os caras. E jogar uns golpes pra ver se mata ao menos alguém. Né? Fazer pelo menos um daninho. Recua que eles tão nojentos, ó. No medo de... De levar dano. Tá dando pra matar uns agora. Eles desafogaram um pouco aqui. Porque tava impossível. Deixa eu acabei de matar essa mina. Já viveu de novo. Deixa eu pular logo pra longe. Tá tenso? Essa daqui tá tenso, hein? Eles avançando aqui. Eu só fico olhando. Eles acham que eu não tô ligado, hein? Ai! Não sei como é que eu consegui escapar dessa não, viu? O negócio tá feio aqui. Tá batendo de lonjão, de lonjão. Nossa, quando eu bloqueio os golpes, eu não sei qual é a classe que faz isso, mas... Enche o saco. Quem souber, deixa aí nos comentários e fala o que que... Morre. Ah, mano. Tempo lá ainda, não deu. A diferença lá, ó. A GetSauri lá tá com 97 assistências. O que mais tem assistência do nosso lá tá com 40. Moral, né? Aqui, gente, tem várias formas de pegar ponto, tá? Você pode derrubar as bandeiras que tem nas laterais também. Eu vou tentar ir pela lateral só pra ver se tá muito tenso. Ver se tem muita gente. Aí você... Só pra explicar pra vocês. Eu gosto de ficar lá no meio, tá? Eu gosto de ficar lá no meio. Ninguém aqui. Até aqui ninguém. A Lena tava com 21 abates em sequência. Sem morrer. Aqui no caso, ó. É, tem muita gente. E é a Lena ainda, assim. Deixa eu tentar correr, né? Voou. Já não me alcança mais. Caraca, ela tá vindo igual um cachorro pra cima de mim. Ela me deu um tapa quase a metade da minha vida. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, velho. Meio tenso. Jogar o furacão e a chapéuzinho lá. Tentar recuar aqui. Nossa, mano. É, fui tentar mostrar. Deu pra ver que não ia dar pra muita coisa, né? A gente tá levando uma surra. Já tá o dobro já aqui dos pontos. Tá embaçado. Embaçado. Essa daqui não vai dar pra fazer muita coisa, não. Vou ver se eu consigo hoje. Tá evoluindo pra conta de três. Falta as medalhinhas pra mim. E um pouquinho de RB. O RB eu consigo pegar tranquilo. Mas as medalhinhas eu não sei como é que eu vou fazer. Porque tá faltando quatro, se eu não me engano. Eu já comprei as que eu tinha pra comprar. Vamos ver se quando eu atingi o RB o jogo dá... Talvez dê uma quantidade de medalha pra ajudar. Não sei. Teve algumas vezes que eles deram, né? Recua. Quase que eu morro de novo. O cara tenta pelo menos ficar entre o top 10. Morri. Morri, 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 morri. Puxar duas vezes. Parece que o nosso time tem menos gente. A mesma quantidade de pessoas. Eles tem menos um. Meu Deus. Que surra. Amassamos e fomos amassados. Meu Deus. Vamos jogar o chapéuzinho lá. Ah, mas não, 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 não. Tá dando raiva já, velho. Mano, que isso, cara. Muita apelação. 148 assistências. Um maluco lá do outro lado já. Ainda falta um minuto, né? Eu pensei que faltava mais. Falta um minuto. Eu acho que eu não tô na minha internet melhor, mano. Por isso que tá dando uns bugs de vez em quando. Vamos fazer uma assistênciazinha. Vamos lá. Mais uma assistênciazinha. Silenciar a galera lá. Eu não sei se é o que acontece quando joga a sapatinha de cristal. O que acontece essa questão de não conseguir soltar os golpes. Mas pode ser, né? Esse bug aí de vai e volta, vai e volta. Uma hora eu tô lá na frente. Eu pulo e depois eu já volto pro meio. É sacanagem. Acabou. Levamos uma surra. A surra que a gente deu foi melhor, né? Mas foi uma surra aí que a gente levou. Galera, não esquece. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vou tá trazendo mais conteúdos aqui do Tales Noir. Vou tá trazendo conteúdo do Guardians of Clodias sempre pra vocês aqui, tá? Então, deixa nos comentários o que você quer ver. Vou tá fazendo em breve o vídeo dos tomos, tá? Pra vocês entenderem quais são os melhores, né? Em base do que eu sei, tá? Não é 100% certo. Mas vou passar tudo que eu sei de qual é o melhor tomo pra você usar na sua classe e tudo mais pra fortalecer você. Beleza? Então, muito obrigado, galera, por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.